O Brass Polish é um polidor de metais, especialmente desenvolvido para remover sujidades e oxidações de metais cromados, niquelados, latão, bronze, prata, cobre, aço inox e alumínio. Com Brass Polish, o polimento é fácil, rápido e econômico. Brass Polish é ideal para polimentos de panelas, fogões, corrimãos, maçanetas, metais sanitários, elevadores e superfícies de aço inox e alumínio. Brass Polish também é indicado para polimento de vidro de box de banheiro, removendo manchas de sais de cálcio da água. O resultado é surpreendente. Brass Polish deixa a superfície completamente limpa e brilhante. Spartan, mudando a cultura, simplificando a limpeza.